Deve haver alguma poesia realmente grande, uma maior que seus mundos, uma enorme de se imaginar, uma além do limite do que se possa pensar, uma poesia que rasgue as fronteiras do sentimento, uma que chegue antes de ir, que vá antes de chegar, que goste das estrelas que chegue até lá, que seja de um tamanho abissal, algo fora do normal, que ultrapasse a própria existência e enquanto o tempo esteja além do futuro, que faça ela renascer o passado, uma poesia que se exploda volumosa em fagulhas planetárias e contém em si transbordamentos vários, que carregue o que há de extenso, o que há de infinitude no universo, que faça refletir o impensado ou fazer quente o gelado, uma poesia de magnitude, de vastidão, que traduza o inimaginável, uma que responda ao coração, uma poesia de estrada afora, de ir além do descoberto, em poucas e vivas palavras, uma de ditos estupendos, a profunda criatividade do poeta, na simplicidade do jovem. Legenda Adriana Zanotto